Ao teu aguilhão onde está o inferno, a tua vitória, aleluia, pode exaltar o nome do Senhor, glória a Deus Aleluia, levanta a sua mão e diga assim, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, esse é o Jesus, esse é o Jesus, a palavra de Deus que se fez carne E habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, aleluia, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai Aleluia, Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder, fala comigo poder, aleluia, pode levantar a mão e falar poder Porque se você recebe essa palavra, você tem poder, você em si mesmo não tem poder nenhum, aleluia Nós estamos meditando aqui no Salmo 73, Azaf falando, eu quase caí, eu quase desviei, aleluia Um homem cheio do Espírito Santo, uma família consagrada a Deus, aleluia Jesus, glória a Deus Mas, aqueles que receberam, recebem poder, aleluia, de serem feitos filhos de Deus E quem é filho de Deus anda como filho da luz, aleluia Quem é filho de Deus tem o Espírito Santo A Bíblia fala, irmãos, as pessoas falam que todo mundo é filho de Deus Quem já ouviu essa frase? Todo mundo é filho de Deus, eu também sou filho de Deus Aleluia Não, a Bíblia fala que todos são criaturas de Deus Deus do nada, Ele fez tudo Através da sua palavra, através de Jesus Cristo Sem Ele nada do que foi feito se fez Somos todas criaturas Mas o apóstolo São Paulo fala que aqueles que são guiados Fala comigo, guiados Pelo Espírito de Deus Espírito com letra maiúscula, Espírito de Deus Esses são filhos de Deus Aleluia Então significa o quê? Que toda hora você tem que estar em contato com o Espírito Toda hora você tem que estar na presença de Deus Toda hora você tem que guardar, aleluia, a palavra de Deus Toda hora você tem que lembrar disso que nós cantamos aqui Eu amo a mensagem da cruz Eu vou até o final, aleluia A vergonha da cruz eu quero sempre levar e sofrer Porque Jesus morreu por mim Porque Jesus me transformou Porque eu sou outra pessoa Eu estou dentro da casa de Deus Eu estou sentindo a presença de Deus Deus está se movendo através da minha vida Aleluia Glória a Deus Aleluia Quem crê assim, diga glória a Deus Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus Aleluia Então irmãos, não é só no momento de adoração Não é só no momento de inspiração Não é só no momento de epifania Como dizem, não é no mundo Ah, eu tive uma epifania Eu tive um momento aqui Agora deu uma luz aqui Não, a luz tem que estar na sua vida o tempo inteiro Aleluia Glória a Deus Está lá em João capítulo 1 Nele estava a luz E a luz Aleluia Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens Glória a Deus E aí ele fala Veio para o que era seu Os seus não receberam Irmãos A batalha é constante Aleluia A Bíblia fala Para nós batalharmos Aleluia Pela fé que uma vez foi dada aos santos A Bíblia fala também Ser fiel até a morte De dar-te a coroa da rua Da vida Aleluia Glória a Deus Creia a igreja Creia Jesus vai te dar a coroa Mas você tem que continuar fiel Você tem que continuar meditando nessa palavra Você tem que continuar Aleluia Aguardando a presença de Deus Olhando só para Jesus A palavra de Deus diz Deixemos todo o embaraço Nós temos uma nuvem de testemunhas Quem são essas nuvens de testemunhas São os santos de Deus São salvos Por quê? Porque o testemunho deles Fala até depois de mortos É isso que significa irmãos Não é que o santo está lá Orando por nós Não É que a vida dele O testemunho dele Que está na palavra de Deus Que está em livros Enfim Que a gente conheceu Pessoas que a gente conheceu O testemunho continua falando até hoje E se eles deram esse exemplo Por exemplo Nós temos Um dos maiores exemplos Que é o do missionário Davi Miranda Você com certeza Conheceu alguém Do circo de oração Você com certeza Sabe de alguém Que não está mais no nosso meio E que teve um testemunho Eu tive a felicidade De ter isso na vida da minha mãe Aleluia Glória a Deus O testemunho continua falando até hoje Se nós temos essa grande nuvem De testemunhas Deixemos todo o embaraço E o pecado Se fala o embaraço E o pecado É porque tem uma coisa Que é pecado E tem uma coisa Que é só embaraço Não é pecado O diabo vai falar para você Isso não é pecado Mas é embaraço Aleluia Te distrai Sigamos para o alvo Olhando para Para quem igreja? Jesus Por quê? Porque ele é o autor E o consumador Da nossa fé Veja como tudo volta para Jesus Veja como o foco é Jesus Veja como 24 horas O servo e a serva de Deus Tem que ficar pensando em Jesus Palavra de Jesus Espírito de Deus Aleluia O tempo inteiro Porque senão você não vai vencer Você não vai conseguir Você não vai permanecer Vai acontecer como aconteceu com Asaf E Asaf está contando Olha Deus me deu o livramento Porque eu fiquei distraído Porque eu fiquei Embaraçado Foram os embaraços da vida Aleluia Glória a Deus Que me atrapalharam Foram as coisas pequenas da vida Que me atrapalharam Eu fiquei olhando ao meu redor Olha que nem tinha né irmãos Mídia social Whatsapp Nem telefone Não tinha Glória a Deus Aleluia Não tinha nada Mas se nós pensarmos No dia de hoje Em que tantas vezes A gente está aqui assim Olha só Essa pessoa Sem a graça de Deus Sem a graça de Deus É o que? É um desgraçado Não é? Esse desgraçado aqui Olha Só se dá bem É isso que a Asaf está falando Aleluia Se a gente for contextualizar É isso Pode ser ao vivo Pode ser na vida real Pode ser na vida social Na vida virtual Não interessa Como é que está acontecendo Como é que o diabo Está tirando a sua atenção Como é que o diabo Está tirando a glória de Deus Na sua vida Para você olhar Todo dia para a cruz E falar Obrigado Jesus Foi o Senhor Que fez todas as coisas Foi o Senhor Que me deu todas as coisas Aleluia Glória a Deus E você glorificar a Deus Através da sua vida Através do seu testemunho Pode exaltar o nome do Senhor Glória a Deus Como que pode irmãos? Um homem e uma mulher de Deus Uma pessoa que tem O Espírito Santo de Deus E o diabo conseguir Distrair dessa forma? Jesus está falando comigo E com você nessa noite Jesus está Aleluia Nos revelando nessa noite Fala Revela-me Senhor Revela-me Senhor Aleluia A Bíblia fala irmãos O salmista fala Quem é que pode conhecer Os seus próprios erros? Expurga-me tudo Os que me são ocultos Existem erros irmãos Que a gente nem sabe Que a gente está cometendo Mas Jesus está chamando Nossa atenção aqui hoje Aleluia Está falando assim Olha aqui Olha para mim Olha para a Bíblia Foca em Jesus Foca na cruz Foca na ressurreição Foca na volta de Jesus Foca no que o Senhor Jesus Tem feito na sua vida Até hoje Aleluia Porque a palavra de Deus Diz que se não fosse A misericórdia do Senhor Aleluia Nós já teríamos sido Consumidos Aleluia Porque as misericórdias Do Senhor São sem fim Se renovam a cada dia A cada manhã Por quê? Porque a cada dia Irmãos Vem o pecado Sobre nós Vem o pecado E bate na nossa porta Deus falou para Caim O pecado Jaza a sua porta Todo dia Irmãos Toda hora Todo minuto Você tem uma escolha Para fazer Eu escolho a palavra De Deus Eu escolho Louvar a Deus Eu escolho Dar lugar Ao Espírito Santo De Deus Ou eu escolho Olhar ao meu redor Eu escolho Murmurar Aleluia Glória a Deus Irmãos Já há muito tempo O Senhor me revelou Que muita gente Não vai subir E muita gente Não vai ser salva Porque apesar de que ora Que jejua Que já entregou A sua vida para Jesus Que já aceitou Jesus Como seu salvador Que já confessou A sua necessidade de Deus Mas fica murmurando E é aquilo que eu estava Falando para vocês O povo de Deus No Egito Aliás O povo de Deus Saindo do Egito E andando pelo deserto Tinha a palavra de Deus Sim ou não irmãos? Tinha Tinha a palavra de Deus Tinha a profeta Jesus estava ali Através da profecia Aleluia A presença de Deus Estava naquele lugar Moisés chegou A pedir a presença Física de Deus O sinal da presença De Deus E Deus andava com eles Todo lugar Dez pragas Abriu e fechou O mar vermelho Aleluia Mas ainda assim Não era suficiente Porque irmãos Esse é o coração Humano Enganoso É o coração Do homem Aleluia Quem o conhecerá? Não é verdade? Aleluia Glória a Deus O Senhor fala Conosco hoje Guarda Guarda O contato Com Deus Guarda O teu coração A Bíblia fala Aleluia De tudo que serve Guardar Guarda o teu coração Porque dele Procedem as saídas Da vida E o apóstolo São Paulo Fala pra nós Levarmos cativos A Cristo Todo pensamento Eu já preguei Isso aqui Com os irmãos Leve Cativo O que é cativo Irmãos? Preso Ó Vem o mau pensamento Vem a murmuração Vem a inveja Vem o pensamento Lacivo Vem qualquer coisa De ruim Você já captura E já leva pra Jesus O sangue de Jesus Tem poder Maior é Jesus Na minha vida Maior é Jesus Que morreu E ressuscitou Pra que eu continue Firme Pra que eu continue Fiel Pra que eu continue Glorificando O nome do Senhor Aleluia Pode exaltar o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Igreja de Jesus Em nome de Jesus Cristo Hoje Não vamos fazer Como o povo de Israel No Egito Ah, mas olha Eu queria voltar lá Porque lá É que era Lá que era negócio Lá que era bom Voltar lá Porque tinha pepino Tinha melão Tinha alho Tanta coisa, né irmãos? Sendo que eles tinham O pão da vida Aleluia Eles tinham o maná Que vinha do céu Um alimento preparado Exclusivamente por Deus Para eles Sabe o que é isso? As pessoas falam de ser VIP Hoje, né? Very important person Pessoal muito importante Você sabe o que é isso? Deus fazer algo Para você E cair do céu Para você comer E sabe o que eles falaram? Estou cansado disso aqui Esse maná é nojento Já está, ó Estou enfastiado Não aguento mais ver o maná Quero carne Quero voltar para o Egito Irmãos A gente acha até engraçado Às vezes Mas é isso que o diabo Faz na nossa vida É isso que o diabo Faz na nossa mente Todo dia Deus te dando Esse maná Você não está cansado? Todo dia você vai à igreja Todo dia você ora Todo dia você Você devolve o dízimo Todo mês Tudo que você recebe E você só passa a luta Você só passa a tribulação É isso que o diabo Falou para Asaf Olha Porque não há apertos Na sua morte Salmo 73 Versículo 4 Aqui é Asaf Falando de acordo Com o que o diabo Tinha colocado na cabeça dele Não há apertos Na sua morte Mas firme Está a sua força Não se acham Em trabalhos Como outra gente Nem são Afligidos Como outros homens Olha ali Ah, eles não trabalham Como a gente Eles não passam aflição Como eu Coitadinho de mim Irmãos Quando o diabo Vier falar Quanto que você é coitadinho Quanto que você Fala O sangue de Jesus Tem poder Aleluia Quando o diabo Falar para você Contra a igreja Contra o seu irmão Contra a palavra de Deus Contra a sua situação Fala O sangue de Jesus Tem poder Jesus já me salvou Jesus já me renovou Jesus tem me suportado Me sustentado Até aqui Aleluia Glória a Deus Quem somos nós Irmãos sem Deus Nada Onde nós estaríamos Sem a presença de Deus Sem a palavra de Deus Sem o Espírito Santo De Deus Onde estaríamos Irmãos Eu tenho certeza Que a maioria de nós Já estaria Já teria descido a sepultura Isso se não estivesse Sobrevivendo Mas nas garras do diabo Sofrendo Com o diabo Mas aí o diabo Vai falar assim Não É inútil Você servir a Deus Assim diz Abacuque Deus falando com o povo dele As suas palavras Foram ofensivas Contra mim E o povo falava Mas o que a gente Te ofendeu Senhor Vocês falam É inútil Servir a Deus É inútil Porque quem Faz as coisas erradas Quem está no mundo Quem está entregue É o diabo Essas pessoas estão bem E a gente está mal Irmãos Olha que blasfêmia Que o diabo coloca No coração do crente Olha que blasfêmia Que o diabo coloca No coração do cristão Quem já fez algo bom Para alguém uma vez E a pessoa Virou as costas para você Você sabe o que é Ingratidão É revoltante Não é irmãos Eu ajudei essa pessoa Eu dei um emprego Para essa pessoa Eu trouxe uma comida Para essa pessoa Eu falei bem dessa pessoa Essa pessoa só fala mal de mim A mesma coisa a gente faz Irmãos Quando a gente murmura Quando a gente tem inveja Quando a gente acha Que a nossa vida está ruim Quando a gente acha Que a vida do outro Que não serve a Deus Está pior do que a nossa Está melhor do que a nossa Como que nós podemos Pensar isso irmãos E ele continua falando Pelo que a soberba O cerca como um colar Vestem-se de violência Como de um adorno Os olhos deles Estão inchados de gordura Superabunda Nas suas imaginações Do seu coração São corrompidos E tratam maliciosamente De opressão Falam arrogantemente Erguem a sua boca Contra os céus E a sua língua Percorre pela terra Pelo que o seu povo Volta aqui E há águas de copo Cheio E lhes espreme E dizem Como sabe Deus Ou há conhecimento No Altíssimo Eis que estes São ímpios E todavia Estão sempre em segurança E se lhes aumentam As riquezas Olha o que Que Asaf falou Bem parecido Com o que o povo De Deus falava Na época de Abacuque Na verdade Que em vão Tenho purificado O meu coração E lavado as minhas mãos Na inocência Pois todo dia Tenho sido afligido E castigado A cada manhã Se eu dissesse Também falarei assim Eis que ofenderia A geração Dos teus filhos Quando pensava Em compreender isto Fiquei sobremodo Perturbado Perturbado Olha irmãos Perturbação O diabo Lança a perturbação Sobre o servo de Deus Sim, se ele não vigiar Vem a perturbação Se ele murmurar Vem a perturbação Se ele deixar A circunstância Ser maior do que A fé no Senhor Vem a tribulação Vem a perturbação Até que Versículo 17 Acompanha comigo irmãos Entrei onde? No santuário de Deus E o que aconteceu? Entendi O fim deles Entra no santuário Irmão Em nome de Jesus Aleluia Entra na presença De Deus E adora Deus Que te criou Que te deu vida Que te deu saúde Que te deu força Até aqui Aleluia Que te salvou Que te redimiu Que está te preparando Para ir para o céu Morar com ele Apesar de você não merecer E eu não merecer Aleluia Entra no santuário E entenda esse mistério Em nome de Jesus Igreja Aleluia Vamos tirar Todo sentimento ruim Vamos tirar Todo pensamento ruim Em nome de Jesus Aleluia E vamos consagrar Vamos levar tudo Cativo a Cristo Aleluia Tudo para a glória de Deus A Bíblia fala Quer comamos Quer bebamos Aleluia Que seja tudo Para a glória de Deus Que tudo que você faça Da hora que você levantar Até a hora que você for deitar Seja para a glória de Deus E se em algum momento Você vacilar Em algum momento O diabo te distrair E você fala O sangue de Jesus Tem poder Jesus me perdoa Estou voltando Para a tua presença Estou voltando Para o santuário Estou voltando Aleluia Para ser cheio Da presença de Deus Aleluia Quem recebe Levanta a mão E receba Receba em nome de Jesus Nessa noite Essa palavra Glória a Deus Aleluia Entra na presença de Deus Igreja Porque o Senhor Vai falar com você Assim como ele falou Com Asaf O Senhor Vai falar com você Aleluia Assim como ele falou Com o povo dele Ele falou Olha vocês não vão entrar Na minha presença Vocês não vão entrar Na terra prometida Porque vocês murmuraram Porque vocês não acreditaram Porque vocês tiveram inveja Do povo Que não me servia Porque vocês adoraram Outros deuses E não me adoraram Por isso vocês não vão entrar Mas Josué e Caleb Aleluia Que adoraram a Deus Esses dois vão entrar Irmãos Josué e Caleb Foram ver a terra Aleluia Eram doze espias Só dois que falaram As coisas boas Os outros Terra de gigantes Deus está levando a gente Para um lugar Para a gente morrer Irmãos Depois de tudo Que eles passaram Na presença de Deus Quando Josué e Caleb Se levantaram E falaram Não É uma terra boa É uma terra Que precisa de dois homens Para carregar um cacho de uva Olha o que Deus Está te dando Nessa noite Aleluia Olha o que Deus Tem dado na sua vida Olha o tamanho Da promessa de Deus E você está olhando Para o gigante Você está ouvindo A voz do inimigo Você está murmurando Contra Deus Contra a igreja Contra o irmão Contra a sua vida Em nome de Jesus Aleluia Quando eles se levantaram Irmãos E falaram O povo quis Apedrejá-los O povo quis matá-los Mas maior era Deus Na vida dele Quando você ouve A palavra de Deus Quando você permanece Na promessa de Deus Aleluia Levanta a sua mão E diga comigo Senhor me ajuda A permanecer Debaixo da promessa Senhor me ajuda A permanecer Na tua palavra No teu propósito Aleluia Glória a Deus Te adorando No santuário Glória a Deus Você pode ter certeza Você pode ter até 80 anos 85 anos Igual Caleb Você vai estar forte Você vai estar cheio De força E Deus vai te dar força Para vencer A última batalha Para passar lá Para a terra prometida Glória Quem quer ir assim Diga glória a Deus Quem quer ir Para a terra prometida Diga glória Aleluia Então continua dando glória Na sua vida Continua dando glória Na luta Continua dando glória Quando você olha Para aqui E fala assim Olha Parece que minha vida Está tão feia Está tão sem graça E a vida dos outros Está tão boa Não Aí você vai falar O sangue de Jesus Tem poder Glória a Deus Por tudo que Deus me deu Glória a Deus Pela salvação Glória a Deus Pela vida eterna Eu vou entrar no santuário Aleluia Eu vou entrar na presença de Deus Eu vou entrar no santo dos santos Porque a presença de Deus Aleluia É que vai me sustentar Glória a Deus Certamente Tu os puseste Em lugares escorregadios Tu os lanças em destruição Como caem na desolação Quase num momento Ficam totalmente consumidos De terrores Aqui é o Espírito Santo Falando para ele Não, não é bem assim Não, não é bem assim Quem não serve a Deus É triste a vida De quem não serve a Deus Como faz com o sonho Que acorda Assim, ó Senhor Quando acordares Desprezarás A aparência deles Assim O meu coração Se azedou E sinto picadas Nos meus rins Assim me embruteci E nada sabia Era como animal Perante ti Todavia Estou de contínuo contigo Tu me seguraste Pela mão direita Quando você entra No santuário Deus segura você Pela mão direita Quando você faz a escolha De não murmurar De não deixar o mau pensamento Não deixar impureza Aleluia Não deixar nada de ruim Entrar na tua vida Aleluia Mas consagrar sua vida Na presença de Deus No santuário Deus segura na sua mão Você pode até estar triste Você pode estar batido Você pode estar em luta espiritual Mas Jesus está segurando a sua mão Aleluia Ó glória a Deus Guiar-me-ás com o teu conselho E depois Me receberás Na glória Me receberás Onde igreja Na glória Aleluia Ele vai te guiar Até o final Ele vai te guiar Até o dia Da sua partida Ou até o dia Que Jesus voltar Permaneça no santuário Permaneça olhando Para Jesus Aleluia Permaneça recebendo Essa palavra Permaneça rejeitando A distração O pecado O embaraço Tudo que te atrapalha Em nome de Jesus Fala comigo Sai em nome de Jesus Aleluia Irmãos Para nós finalizarmos A Bíblia diz também Aleluia Que Jó Ele adorou a Deus Aconteceu tudo aquilo Todo mundo olhou Todo mundo fez igual As aves Fez igual Os outros E falou Alguma coisa aconteceu De errado com você Jó Aleluia Glória a Deus Alguma coisa aconteceu De errado com você Jó Como que pode isso Ele continua adorando A Deus Amém Amém Irmã Glória a Deus Aleluia E aí o que que Deus fez Deus falou Olha Você quer discutir comigo Vamos discutir então Aleluia Porque ele era um servo de Deus Deus deu essa oportunidade Para ele Ele falou assim Vamos discutir então Onde você estava Quando eu criei o mundo Fala para mim Me explica Se você é homem Fala comigo então E aí o que ele falou Eu falei de coisas Que eu não sabia Aleluia Glória a Deus Eu falei de coisas Que eu não sabia A gente não sabe Irmãos Aleluia A gente não entende O propósito de Deus Mas confia No amor de Deus Confia Porque Deus já te salvou Uma vez Deus já se revelou Para você uma vez Esse é o Deus Que fez milagre Na sua vida Que transformou A sua tristeza Em alegria Que transformou A sua depressão O seu desespero Em esperança E como que você pode Duvidar desse Deus agora Como você pode Querer discutir Com o seu Deus agora Irmãos Em nome de Jesus Igreja Vamos receber essa palavra Vamos seguir nessa palavra Aleluia E vamos repreender Todo o mal Em nome de Jesus Fala Sai em nome de Jesus Pensamento mal Sai em nome de Jesus Inveja Sai em nome de Jesus Murmuração Sai em nome de Jesus Porque agora Irmãos Nós somos como as afe A gente está no santuário Está só adorando a Deus Está só olhando para Jesus E dando glória E dando aleluia Pode exaltar o nome do Senhor Que o Espírito Santo Fale mais em cada coração Aleluia Glória a Deus Irmãos Aleluia Glória a Deus Amém Jesus Glória a Deus Irmãos Nós vamos agora Eu gostaria Que você que está Afastado dos caminhos do Senhor Glória a Deus Você pensasse em Jesus E você viesse Aleluia Voltar para Deus Você que está Afastado dos caminhos do Senhor Está me ouvindo agora Pode preparar já Por favor Irmão Glória a Deus Ele é rei Glória a Jesus Aleluia Eu quero que você que me ouve agora Eu queria pedir para os irmãos colocarem também Eu quero aceitar a Jesus Aleluia Glória a Jesus Para que as pessoas que estão nos assistindo Você possa Escrever para esse e-mail Ou para esse WhatsApp E você vai ter a orientação de um pastor Nós precisamos aceitar a Jesus Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Quem somos nós irmãos Para ficar discutindo com Deus Foi Deus Aleluia Que me revelou essa palavra nessa noite Porque quantas vezes a gente está se sentindo Desanimada A gente está se sentindo mal Aleluia Porque o diabo Está tirando a nossa alegria A alegria da salvação Você que não tem certeza da sua salvação Venha fazer um conceito com Deus Glória a Deus Levante a sua mão e venha aqui na frente Nós vamos orar por você Todo mal sai agora Em nome de Jesus Amém Jesus Glória a Deus Pode colocar na salva meus irmãos Glória a Deus Eu queria que a Priscila viesse louvar a última lágrima Glória a Jesus Aleluia Coloca na salva meus irmãos Nós vamos passar também os votos Pega o seu voto Lembrando que o voto tem o código Que você pode fazer a transferência também Se você não anda com dinheiro Com papel, com cash Você pode fazer essa transferência É só pegar o voto Guardar o seu voto E sempre ir fazendo Renovando o seu voto Através da própria Do próprio celular Está vendo irmãos? Não tem coisa que é boa no celular Quando você faz o propósito É bom Aleluia Quando você Glória a Deus Acompanha a nossa oração Quando você acompanha As obras de Deus Quando você evangeliza Quando você dá glória a Deus É muito bom Aleluia Só não fique distraído Louve o nome do Senhor Vamos receber as servas de Deus As palmas bem fortes para Jesus Glória a Deus Aplausos Aplausos Quando rolar em seu rosto A última lágrima E lhe faltam forças Para seguir Quando houver ciladas por todos os lados E mesmo assim Você não pode desistir Mesmo que a esperança Queira desfalecer Lute, não pare, não deixe A fé morrer Se lembre, irmão Que quanto maior For a prova Maior com certeza Vai ser o final A vitória Na última lágrima Quando a última lágrima Irmão no seu rosto Rolando Rolando Quando todas as portas Do mundo Parecem fechar É aí que Deus chega E diz Filho Eu vou lhe ajudar Na última lágrima Quando a última lágrima Rolando 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 Deus levanta Do trono E vai Na sua frente Ele manda Ele faz Ele ordena A vitória Chega Aleluia Meu Pai Glória a Deus Quando a esperança Queira desfalecer Lute, não pare, não deixe A fé morrer Se lembre, irmão Que quanto maior For a prova Maior Com certeza Vai ser No final A vitória Na última lágrima Quando a última lágrima Irmão do seu rosto Rolando Quando todas as portas Do mundo Parecem fechar É aí que Deus chega E diz Filho Eu vou lhe ajudar Na última lágrima Quando a última lágrima Rolando No rosto Do frente Deus levanta Do trono Me ajuda E vai Na sua frente Ele manda Ele faz Ele ordena A vitória Chega Ele manda Ele faz Ele ordena A vitória Chega Glória a Deus E vai